Ela faz a feina dela Não vou mandar o refrão, não precisa de citrato Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Croadão de uísque no modo pitivo bravo Croadão de uísque, vá! Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Croadão de uísque não manda o pitivo bravo Crua o bonde, pra cima, pra cima, vai Puxa o cabelo dela Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Esse é o Pitbull carinhoso Eu vou te pegar Pitbull Vai, 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 vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Pitbull enraifado Eu vou mandar o refrão Não precisa de citrato Vou mandar o refrão Não precisa de citrato Crua o bonde, o uísque no mar Pro Pitbull enraifado Crua o bonde, o uísque no mar Pro Pitbull enraifado Puxa o cabelo dela Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Vai, vai, vai Vai meu Pitbull enraifado Vai, vai, vai Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Vai Pitbull enraifado Tchau, tchau.